Olá, estamos ao vivo! Como vocês estão? Então, deixa eu fazer aqui o meu teste, para ver se está tudo correndo bem com o som, só um minutinho. Vamos estar ao vivo também aqui pelo Facebook hoje. Vamos ver como está aqui. Muito bem, aqui o teste está bom. E aqui no Facebook. Vamos ver como está. Deixa eu ver. Isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. E eu sou o Kleber Amorim. Estou tentando ajeitar aqui a entrada pelo Facebook também. Só mais um minutinho. Obrigado pela paciência. Vamos ver se eu consigo aqui. Os testes funcionaram. Funcionou tudo no teste. Aí na hora de fazer, o que acontece? Não acontece nada. Simplesmente eu não consigo. Muito bem. Agora é fácil. Beleza. Vamos lá. Não, foi. Não, foi. Não, foi. Não, foi. Não, foi. Não, foi. Agora, vamos ver. Foi. Estamos também pelo Facebook. Então, muito bem. Falem para mim aqui, se vocês estão me ouvindo. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Muito boa noite para vocês. Estou acompanhando. Agora está tudo certo. Muito bem. Hoje eu peguei minha aguinha. Cadê a água? Antes que eu tome bronca, porque eu sempre fico um pouco rouco aí que não tem água. Pessoal, muito obrigado. Boa noite para todos vocês. Se vocês puderem e quiserem, podem interagir, mande aqui no chat, tanto no Facebook quanto do Instagram, que eu vou ter o maior prazer de trocar essa ideia com vocês. E é muito legal quando tem essa interação, porque a aula fica mais agradável, a gente pode trocar ideias e eu posso também solucionar as dúvidas, caso elas ocorram. Eu sou a Cleber Amorim e qual é o tema de hoje? Hoje eu vou falar a respeito das notas fantasmas. Então, se você quer saber a respeito desse tema, notas fantasmas, saber o que são as notas fantasmas, como você pode aprender essas notas fantasmas, como você pode desenvolver a sua técnica para tocar ela e como você aplica ela em músicas. O que é mais importante, como que você vai aplicar ela, porque não é só o conceito. Aqui eu vou dar a letra toda. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você quer saber mais, quer desenvolver a sua nota fantasma, é só você... Deixa eu agitar a câmera aqui um pouquinho. Só você ficar aí que eu vou falar tudo para você, tá bom? Aí, todos aqui. Mandem seus comentários. Quem está no Facebook, quem está no Instagram. Eu montei uma caixinha aqui no Instagram hoje à tarde, falando quem tinha dúvidas a respeito de notas fantasmas e apareceram algumas coisas muito engraçadas. Falei assim, ah, chama os caça-fantasmas, mas houveram perguntas muito interessantes também. Então, eu vou respondê-la aqui. Falei se ela é do bem, se ela é do mal e tudo mais. Bom, vamos lá. O que são as notas fantasmas? As notas fantasmas são notas que você pode tocar, a princípio, em qualquer peça da bateria, geralmente ela é feita aqui na caixa, eu vou mostrar isso para vocês, mas você pode fazer em qualquer peça da bateria e ela tem... Qual é a característica dela? São toques muito, muito sutis. Toques que, quando você toca junto com a música, quando você toca junto com outros instrumentos, eles meio que somem ali. Não é uma coisa que você nota muito facilmente. Inclusive, se você é um baterista iniciante, está começando a tocar, está começando a tirar músicas, então, para você, talvez seja bastante difícil você encontrar, você notar essas notas fantasmas, e aí eu não tinha programado isso, mas posso até falar de algumas músicas que você... Para você prestar atenção, e o local onde você tem que prestar atenção, para você identificar onde está soando essa nota fantasma, tá? Então, fica aí que eu vou falar um pouquinho disso também. Vou tocar algumas músicas colocando a nota fantasma para vocês verem. Então, ela é isso. São toques muito sutis, principalmente aqui na caixa, tá? É muito comum da gente ouvir isso na caixa. E ele tem essa função mesmo, tá? O nome é fantasma porque ela meio que... Você não consegue nem ouvir. Ela fica no limiar ali entre você ouvir e você só meio que sentir a presença dela. Dessas notinhas. São notas sutis que não fazem diferença para o ritmo, tá? Para a pulsação, para a batida. Então, elas ficam ali fazendo um ornamentozinho, elas preenchem um pouco. Eu costumo falar que a nota fantasma, ela funciona como um tempero na salada. Então, de repente, você tem lá a salada, né? Eu faço tomate, por exemplo. E aí, qual é o tempero? Azeite e sal. Então, esse é o tempero básico. Se você, às vezes, colocar, sei lá, uma pimenta do reino, ou colocar um limãozinho. Então, assim, é uma coisa mais sutil, tá? Você não vai encharcar de pimenta do reino, né? Então, a nota fantasma tem que sair, fazer mais ou menos esse efeito. Ela tem que estar ali para dar aquela mordidinha, mais com a pimenta, mas você quase nem percebe ela. Ó, temos dois comentários aqui, ó. O Egon falou, curto fazer as notas fantasmas, principalmente com rudimentos, tipo paradida ou irrulos. Legal. Em ritmos brasileiros, muito bom para usar. Maracatubo, frevo. Perfeito. Isso aí. Salve, pegou, pessoal todo que está entrando aí. Pessoal também do Facebook, pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários. Maior prazer em conversar com vocês, tá bom? Muito bem. Dando sequência. Então, a nota fantasma são notas que você aplica na bateria e você quase não ouve. Você fica nesse limiar aí entre você ouvir e você tocar. E como você, o que, como que são essas notas fantasmas? Então, assim, um exemplo prático, vou fazer uma levada aqui, uma levada bem simples. Então, a batida básica, né, de uma levada simples de rock, por exemplo, é isso aqui. Esse é o groove. Agora, quando você... A nota fantasma, você pode colocar entre as notas. Então, você preenche, eu vou fazer bem devagarzinho. Percebe? A batida é a mesma. Pum, pá, pum, pum, pá, pum, pá, pum, pum, pá. E aqui, ó. Então, ó. Tá soando bem fraquinho aqui embaixo essa nota fantasma, tá? Vou fazer só na caixa, mas você pode usar ele também, virada, assim, enfim, solo, no que você quiser. Então, essa é a característica. São essas notas bem sutis, tá? Dentro de uma levada. E eu vou fazer aqui num ritmo um pouquinho mais rápido agora, ó. Vocês percebem, ó. A batida é a mesma. Vou fazer aqui, ó. Agora, olha a diferença que dá. Olha o temperinho. Olha que coisa gostosinha que fica quando eu acrescento as notas fantasmas. Com a nota... Com a nota fantasma, sem a nota fantasma. Sem a nota fantasma. Meio que quando você toca alguns estilos, é até difícil você não colocar a nota fantasma. É meio que extintivo. Você tem vontade de colocá-las ali. Parece que o estilo musical pede. Então, assim, você tocando o rock, mas, assim, às vezes você tocando... É, sei lá, um ritmo tipo a bossa nova, né? Então, ou jazz, né? Então, você tá aqui tocando... E aí, dificilmente você vai achar notas fantasmas em estilos tipo como heavy metal, por exemplo, que é tudo pressão muito forte. Mas não é impossível, tá? Você pode aplicar e você pode usar. Mas é mais difícil porque no heavy metal tudo se destaca, né? Tem ali as guitarras, por exemplo, heavy metal, né? Tudo pulsando muito forte. Então, geralmente você vai aplicar isso em estilos que são... Que podem, possibilitam uma abordagem mais sutil da música. Então, você vai encontrar isso no funk, vai encontrar isso na bossa nova, vai encontrar isso no jazz, no blues, entre outros, tá? Muitos outros. Então, é isso. Vocês sabem, então, agora o que é e... Agora, como que você vai desenvolver a sua nota fantasma? O principal artifício, assim, é você ter o controle da dinâmica que você tá colocando. Então, vocês percebam que você tem que tentar criar um espaço muito grande entre o som do ritmo, né? Então, vou fazer a do rock, que é a mais básica. Então, você tem que criar uma distância muito grande do som do ritmo. Que tá pulsando aqui. Pra nota fantasma. Você tem que... O treinamento vai começar assim, eu vou mostrar como. Quanto mais suave, quanto mais sutil aqui, melhor. Eu vou mostrar como. Então... Tá? Então, olha aqui, quando eu dou a nota acentuada, eu trago a mão aqui em cima, ó. Quando é uma nota fantasma, ela quase nem sobe, percebe? Um tiquinho só. Então, você tem que criar essa memória muscular. A memória muscular pra você executar toques aqui embaixo. Conseguir ter esse controle, a minha mão, ó. E você... Dar os toques acentuados. E como você faz isso? Tem um exercício, e eu vou mostrar aqui com a borrachinha, porque teve uma pergunta, que é, eu consigo estudar notas fantasma? Notas fantasma? Na borrachinha? Sim, consegue, ó. Então, vou fazer na borrachinha justamente pra mostrar. Você tem... Eu já mostrei isso em uma outra aula. Os quatro tipos de toques. Que são... O full stroke, que é o toque que parte aqui de cima. Toca lá a pele e volta aqui pra cima, né? Tem o down stroke, que é o que começa aqui em cima, bate e para lá embaixo. Tem o up stroke, que é o que começa lá embaixo, bate e sobe. Começa embaixo, bate e sobe. E tem o tap. O tap é aquele toquinho, é um toque pequeno, um toque sutil. Então, o tap é isso aqui, ó. É um toquezinho. Tá? E é isso que você vai treinar. Você vai treinar esse toquinho. Só que... Então, assim, primeira parte. Você vai treinar esse toque sutil, esse toque suave, que nós chamamos de tap. Como que você vai fazer isso? Com calma. Repetindo muitas vezes pra você assimilar o movimento. Não é importante velocidade, tá? Nunca pra você assimilar o movimento, você pensa em velocidade. Eu sempre dou o exemplo do tai chi chuan, que é aquela arte milenar, né? Oriental. Não sei se é japonesa ou se é chinesa. E as pessoas fazem o movimento lentamente, depois voltam com o movimento pro outro lado, depois fazem outro movimento. O que eles estão fazendo lentamente, né? Muito lentamente. Eles estão memorizando, fazendo com que os músculos memorizem o movimento perfeito. A partir daí que o músculo, sua musculatura repetiu centenas de vezes o movimento perfeito, isso é uma arte marcial. Então, quando o inimigo vinha atacar, o reflexo fazia você fazer um movimento de defesa perfeito, por exemplo, ou um movimento de ataque perfeito. Enfim, os movimentos, né? Então, meio que o reflexo é mais ou menos igual quando você coloca a mão em cima de uma superfície que tá quente. Você coloca a mão e você não pensa assim, ah, minha mão tá fritando, meus dedos estão queimando, deixa eu tirar o dedo daqui porque tá quente. Não, você colocou a mão, opa, às vezes é uma superfície que tá gelada, mas seu reflexo faz você tirar a mão. Então, é isso. A gente repetir o movimento centenas de vezes lentamente faz com que nós adquiramos, tá certo? Que eu adquira a memória muscular, tá? Então, e até eu fiz uma entrevista com um preparador físico, que é o Diego Padilha, preparador físico de atletas profissionais, e ele me deu uma dica muito legal, que é, falando sobre esse lance da memória muscular, ele falou assim, Kleber, quando você estiver fazendo as repetições, faça com a sua consciência voltada pro músculo que você tá trabalhando. Então, vou começar aqui só com a mão esquerda. Você vai repetir o movimento do TEP, do TEP, prestando atenção na sua musculatura, com a consciência, tá? Vendo aqui o movimento e tendo consciência do toque, tá? Da sensação da baqueta aqui na mão, de quanto o seu punho tá movimentando, quanto o seu antebraço tá movimentando. Isso é importante, tá? Você ter consciência do movimento. Então, você vai fazer esses toques bem suaves, ó. Eu não levanto a baqueta nem um dedo aqui da borrachinha, ó. No caso da borrachinha, né? Mas você pode fazer na sua caixa também. Tô fazendo a borrachinha porque eu teve a pergunta lá se eu consigo treinar na borrachinha. Então, é isso. Você vai fazer aqui o movimento bem curtinho, dezenas e dezenas de vezes, tá? Eu não aconselho você fazer com as duas mãos, porque no início você tá buscando a consciência do movimento. Seu músculo adquire a consciência do movimento. Então, faz com uma mão, sem pressa. Vou fazer... Ora, vou tirar aqui pra vocês ouvirem, né, o som. Praticamente, meu antebraço nem mexe, ó. Eu só mexo aqui um pouquinho o punho. Então, é isso que você vai fazer. Faz com a mão esquerda. Você vai usar muito a mão esquerda pra fazer as notas fantasmas. E aí, faz um pouquinho também com a mão direita. Percebe, ó? Mesmo movimento. Antebraço parado. Tô movendo aqui só o punho. A medida que você for desenvolvendo a sua musculatura e a sua memória muscular, você pode fazer um pouquinho mais rápido. Tá? Mas uma coisa que você não deve fazer é colocar pressão. Então, tocar mais rápido, mais... Com pressão. Mesmo que eu esteja tocando aqui embaixo, ó. Eu consigo fazer isso com pressão, ó. Não é com pressão, é bem suave, ó. Diferença do som. Porque vocês lembram? O conceito é de que você toca essas notas e elas soem ali quase imperceptíveis com o volume dos outros instrumentos da banda, tá? Muito bem. Então, esse é o primeiro passo pra você aprender a fazer as notas fantasmas. Você repetir, muitas vezes, o movimento do tap, tá? Esse movimento que é bem curtinho. Só que é o tap sem pressão. É o tap bem suave. Certo? Agora, ainda com a mão esquerda, você vai fazer assim, ó. Vai fazer dois tapzinhos e uma nota acentuada. Ou você pode marcar aqui a pulsação com o chimbal ou com o seu metrônomo. Fazer quatro toques. Então, vamos colocar o assento só no primeiro, ó. E aí, a brincadeira é diferenciar bastante o som acentuado dos sons lá do tap ou que nós vamos transformá-lo, né? Da nota fantasma. Bem suave, um. Vocês percebem que eu não movo o meu antebraço, tá? Não é que você não pode mover, você pode mover. E assim, tem movimentos que até pedem quando você vai fazer nota fantasma. Você toca aqui subindo, né, o antebraço. Mas nesse momento, treina só assim, ó. Depois você pode fazer, quando você estiver fazendo uma nota fantasma, você já está preparando. Então, fazendo bem lentamente, ó. Papo, pupo, pupo. Ataque, fantasma, fantasma, fantasma. Ataque, fantasma, fantasma. Você vai treinar isso muitas vezes, muitas vezes, com calma, tá? Faz no seu ritmo, não é importante a velocidade. Então, ataca. Mais três toquinhos, sim. É, bem suaves. Ou daquela outra maneira que eu falei, sem mexer o antebraço, só. Mexer no punho. Beleza? Deixa eu ver, temos uma pergunta aqui. Ah, tá. Então, ó, se você colocar o metrônomo, vamos fazer assim, Zé Cláudio. Vamos supor que o metrônomo é o meu bumbó. Eu tô sem o metrônomo aqui. Tá desconectado. Mas vamos supor que o metrônomo é aqui, ó. Tá? Kip. 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 Eu vou fazer com o chimbal. Kip. Então, você pode... Kip. 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 Dá a nota forte, acentuada, na cabeça do metrônomo. E aí, eu acho que por volta de uns 50 bpm, tá? 60 no máximo. Pra você fazer bem lentinho. Então, pi. Kip. 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 Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a nota fantasma, as notas fantasmas irão entre as batidas. ali, tá? Do clique do metrônomo. Tá? Você deixa a nota acentuada na cabeça do tempo do metrônomo, né? Então, pode estudar dessa maneira. Sem pressa. Então, acho que você começar em 50 bpm, 60 no máximo, pra quem vai começar, começa por ali e fica um tempo, tá? Não pensa em correr, em fazer... Não precisa correr isso, assim, colocar lá em 100 bpm, não é isso, tá? Treinar a memória muscular primeiro. É isso. Agora, a gente vai juntar aqui, ó. Ah, tá. Agora a gente vai juntar e como a gente vai fazer? Você dá essa nota acentuada e as outras. Só que o que acontece é que a gente intercala as notas fantasmas com a nota no chimbal aqui. Então, um exercício muito legal de você fazer também é isso aqui, ó. Você vai tocar essa nota ou as duas... As duas. Ou você vai tocar tudo reto aqui, mas com intensidade no chimbal. Tá? E aqui embaixo, ó. Você vai alternar com notas fantasmas. Então, fica assim, ó. E aqui você já começa quase nem a ouvir mais a nota que tá rolando na caixa, tá? Então, você ouve o chimbal, que é um... A caixa tem uma projeção muito maior, mas aí você acentua o chimbal e deixa a caixa bem suave. Então, você é bem lento, ó. Tá vendo como o som da caixa tá quase imperceptível? Um E, um E, um E, um E, um E. Tá? Eu tô tocando ela aqui no E. Olha que suave. E olha que volume bem baixinho. Da mesma maneira. Se você for treinar isso com o metrônomo, coloca... Vamos fazer grupinhos de dois toques? Então, assim, um E, um E. Então, você vai colocar o metrônomo aqui, ó. Pim, 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 salve, Wilton! Pim, pim, tá? Metrônomo. Pim, 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 pim. Olha a diferença da amplitude do movimento aqui da minha mão direita e da amplitude de movimento da minha mão esquerda, ó. Percebem? Fala, Francisco! Fala, Doracy! Ah, olha aqui. Pessoal, também no Facebook, legal. Tá? Esse exercício é muito legal, porque é mais ou menos assim que você vai usar. Geralmente, alternando as notas entre a mão direita e a mão esquerda. Tá? Beleza. Então, você treinou aqui, separadamente, a mão esquerda. Treinou ela acentuando e dando notinhas fantasmas. Treinou aqui. Ah, uma dica muito legal que eu faço, às vezes, é de você tirar a nota do centro da caixa quando você vai fazer a fantasma. Porque, querendo ou não, ó. Usando a mesma intensidade, o som no centro da caixa tem mais projeção, né? É uma maneira de você variar o timbre também. O timbre, o som da caixa, tá? Não é obrigatório fazer isso, mas você pode fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Então, eu tiro um pouquinho, desloco aqui do centro da caixa, ó. Tem um outro som. Beleza? Então, ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Não no canto, no canto, mas, tá? Entre o meio e o aro. Pode fazer. Você pode fazer aqui no centro também. Vai do som que você quer. Aqui da sua caixa, né? Do seu instrumento. Então, muito bem. Você já fez assim. Agora, você vai... Vamos pensar numa levada, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos começar com uma notinha fantasma entre a caixa e o bumbo, ó. Tica, 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 tica. Então, fazendo bem lentamente, ó. Tica, tica, tica. Tudo bem? Pum, e Pu, ti, e Tu, ca, ti, ca, ti Então você vai assistir isso e vai repetir só esse movimento Sabe o que você pode fazer? Isola só essas 1, 2, 3, essas 4 notas Ti, ca, ti 1, 2, 3, ca Repete só isso 1, 2, 3, ca Pun, ca, ti, ca Pun, ca, ti, ca Repete só isso Está tendo dificuldade? Então repete só essas 4 notinhas Primeiro junto com o bumbo Nota fantasma bem flaquinha Chimbal sozinho. Não, chimbal já junto com a caixa acentuada. Então, vamos lá. Chimbal junto com o bumbo. Nota fantasma bem fraquinha. Chimbal junto com a caixa. Ah, não tem uma antes só. Recapitulando. Chimbal junto com o bumbo. Nota fantasma bem fraquinha. Chimbal forte. Depois vem a caixa com o chimbal. Repete só isso. E aí você coloca no ciclo, né? Tá. Agora, ao invés de você começar a acrescentar um monte de nota fantasma, começa a criar alguns detalhes aqui no bumbo. Lembra aquela batida que é um bumbo, depois dois bumbos. Vamos fazer com a nota fantasma. Muito bem. Agora vamos colocar mais notinhas fantasma. Tica, 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 tica. Tica, tica. Vamos colocar sempre duas. Tica, 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 tica. Olha só, a Nath Caetano entrou agora. Eu já respondi a pergunta dela que dá para fazer aplicado na borrachinha. Dá para prender na borrachinha. Depois a live vai ficar salva se assistir lá, Nath. Então, ó. Faz só as mãos. Lembra quando eu falo de coordenação, que você tem que repetir o movimento até ele ficar natural? Lembra, né? Memória muscular. E quando está difícil de você fazer alguma coisa, isola. Faz só uma parte, então só as mãos. Lentamente. Aí você coloca o bumbum. Beleza. Se vocês já têm desenvolvido o toque duplo, aquele que você dá dois para a direita e dois para a esquerda, você pode usar toques duplos como nota fantasmas. Então, só as mãos lentamente. Colocando o bumbum. Legal. O Sandro falando aqui. Só de assistir, parece que já destrava a mão esquerda. Isso mesmo. Destrava essa mão esquerda aí, rapaz. Muito bem. Mas é isso, ó. Pessoal, sem pressa de fazer as coisas. Então, pega, assiste a aula, volta lá no primeiro passo, faz devagarinho, devagarinho, como diz o mineiro. Faz o segundo passo, que é você criando acentuações lentamente. Então, você está fazendo um metrônomo a 50 bpm, faz uma semana a 50. Não tenta fazer, hoje é 50, amanhã é 55, no final da semana vai estar saindo tudo mascado. O importante é memória muscular. Quando o seu amor tiver aprendido o movimento, e você precisa fazer o movimento treinando, sei lá, pelo menos, vamos supor assim, só estudando o final do fantasma. Cinco minutinhos por dia, fazendo só esses movimentos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, a quarta etapa. Cinco minutinhos. Fica pelo menos duas semanas fazendo isso, com o metrônomo e uma pulsação bem confortável. Não pense em crescer, em aumentar a velocidade. Você está adquirindo a consciência do movimento. Depois de duas semanas fazendo isso, aumenta lá, quatro pontinhos no metrônomo, vai fazer. Eu garanto para você que em um mês, você vai estar conseguindo fazer as notas fantasmas, colocando nas músicas que você gosta. Deixa eu ver mais um. Isso, são drags, tá? A gente pode... Na verdade, depende de como você encara. Se for assim, o Wilton perguntou, se esse lance que eu estou fazendo são drags. Eu estou fazendo mais como se fosse tercinas. Drag é quando você dá essas duas notas muito próximas da nota que você finaliza. Então, assim, drag, você pode usar o drag de nota fantasma, mas o exemplo que eu dei não era. Drag de nota fantasma, por exemplo, você vai encontrar na música Californication, por exemplo. Você faz isso aqui. São dois toques já muito próximos do toque de definição. E aí, a nota fantasma, você pode aplicar em qualquer rodimento. Você pode aplicar em paradidos, no drag. Tem uns que ficou mais difícil, mas enfim. Então, é isso, Wilton. Aqui eu estou fazendo meio que... Seria a colcheia. Como está na colcheia, seria semi-colcheia e duas fusas, tá? Mas é isso. Não quero ser muito técnico para não confundir a galera que está iniciando, então, mais pensando no movimento. Mas você... Com certeza, pode ser o drag. Tá? Beleza. Então, é isso. Cria essas quatro etapas. E a próxima etapa é você começar a pensar, que seria a quinta etapa, você pensar nas notas fantasmas como preenchimento das notas que estão soando alto. Então, você meio que... Quando você estudou esses outros passos bastante, então, você meio que consegue já preencher espaços com as notas fantasmas. Por exemplo, vou fazer aqui no condução, tá? Fazendo bem lentinho. Então, você cria esses preenchimentos da maneira como você quer. Então, vou fazer um pouquinho mais rápido. Tchau. 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 Isso é muito comum no jazz, no samba. Deixa eu ver. No blues também é... No blues, eu gosto de fazer umas levadas de rock com a nota fantasma pulsando junto com condução. Então, fica... Tocando em uníssono com condução. Eu gosto muito dessa levada. Mas ela não é tão comum de ser usada assim, mas preenchendo mesmo, não seguindo o ritmo da cadência rítmica mesmo. Mas no preenchimento é mais comum. Beleza? Então, é assim que você deve aplicar. E aí, por exemplo, eu tenho uma música aqui que eu já toquei algumas vezes e já tenho aqui nesse meu projeto A Música do Dia. Olhem lá. Ela é um funk. As notas fantasmas... E aí, ela tem bastante nota fantasma. Então, se vocês quiserem... Mas eu vou tocar um pedacinho para vocês verem. Que é uma música de uma banda de blues que eu toquei durante muitos anos chamada Amplitude Valvulada. É... O Boham. Nossa, aquele... O Wilton colocou aqui. Rock and Roll do Led Zeppelin. É, ele tocava. Tem essa introdução icônica, né? Eu preciso gravar essa música nesse projeto também, da Música do Dia. Bom, eu vou tocar um trechinho de uma música que tem um monte de notas fantasmas e para vocês verem que legal que fica na música. Hum... O que é uma música? O que é o quê? O que é? Aqui não se discute O que é bem ou mal Tudo que se quer É uma foto no jornal Não precisa ter emprego Nem boa educação Basta ser bonito E amigo do povo Ei, meu amigo Você é seu Não há... Deixa eu dar um recado Pessoal que está no Facebook Vocês aqui que estão no Facebook O áudio não está saindo para vocês Eu fiz uns testes hoje à tarde E eu não consegui o aparelho que eu estava aqui Não funcionou no computador Na semana que vem vai estar funcionando Então se vocês quiserem Entrar no Instagram Kleber Kleber Amorim Drum Underline Drums Lá está rolando o som da música Que eu estou tocando, tá bom? Então desculpem por isso Aqui o Tyron falou que o som está travando muito Se quiserem ir lá para o Instagram O Instagram está rolando E está com o áudio Da música também Então eu vou voltar aqui E vou tocar para vocês Vou lá, vamos tocar Um... Deixar 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 A criança discute o que é teu mal Tudo o que se quer é uma foto no jornal Não precisa ter emprego nem boa educação Basta ser bonito e amigo do povo Ei, meu amigo, você é seu Não há energia que me não tem Um minuto de escândalo É tudo o que ela quer Aparecer no PT fingindo ser a minha mulher E se não passa a ser fama Ainda me pede muita gana Mas essa mulher jamais esteve em minha cama Ei, meu amigo, você é seu Não há energia que me enlouqueceu 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 Ficar trancado em casa Pra todo mundo ver Agora está na moda Acredita em pode crer Mas eu não me acostumo Com esse lance não Só falta um puleiro Não há energia que me enlouqueceu Não há energia que me enlouqueceu Ei, meu amigo, você é seu Ei, meu amigo, você é seu Não há energia que me enlouqueceu Aqui não se discute Quem é que é o normal Estamos muito bem no país No Pernambuco Não precisa ter emprego No meio da educação Basta acreditar que ele não viu nada mal Cadê meu amigo? Me enlouqueceu Eu sou o lugar que o próximo sou eu Aê, olha aqui Eu estava tocando e vi a mensagem da Eliana E aí, Elie Tudo bem? A Nath perguntou É de toque duplo Essa música sim Então, ó Dessa música E se vocês quiserem Eu mando o playback pra vocês aí Vai ser o maior prazer Ah, falar nisso, olha só Quero Se vocês me mandem Por favor Vídeo de vocês treinando Essas notas fantasmas, tá? Vou fazer um desafio Vou dar um brinde Um presente Para as três primeiras pessoas Que enviarem um videozinho Pode ser no direct Fazendo, treinando As notas fantasmas Vou enviar Se tiver mora longe Eu vou enviar pelo correio Não tem problema, não Então, é o seguinte Dessa música A batida é isso aqui, ó Tô diferenciando aqui Só pra mostrar Mais evidente E aí tem um bumbo, né? O desenho E quando vai pra condução Eu faço essa nota aqui, ó Lembra o que eu falei? Tá difícil? Separa Pensa só numa coisa e outra E aí eu acrescento o chimbal Tocando aqui Colcheias, né? Ou dois toques por tempo Só o chimbal e a mão direita Acrescentando o bumbo Acrescentando a mão esquerda E as notas fantasmas Esse groove é legal demais, né? E olha, pessoal Que legal A minha intenção Quando eu toco essa música É deixar as notas fantasmas Na mesma intensidade Do meu chimbal aqui Percebe, ó Chimbal Quando ele é tocado com o pé Ele não tem um som tão projetado, né? Ele tem um som mais suave Em comparação da caixa Do bumbo Trato de condução E a minha intenção Quando eu toco esse groove É tentar deixar as notas fantasmas Nessa altura aqui Meio que se confundindo Com o som do chimbal Com o pé Beleza? Bonito O que vocês acharam? Gostaram da música? Gostaram da... Desse groove, né? Desse groove Nossa, eu nem lembro Quantos anos só Que eu desenvolvi Mas é isso Pessoal Mandem aí perguntas Então, quem enviar O vídeo Tocando Só vale Dessa semana Nós estamos na semana Dia 26 de 8 de 2021 Quem assiste esse vídeo Depois, eternamente Não está valendo Não vai ganhar um presente Infelizmente Então, as três primeiras pessoas Que enviarem um vídeo Para mim no direct Treinando as notas fantasmas Vai ganhar Um presentinho meu Tá bom? Quero agradecer muito A presença de todos vocês Que me acompanham aqui Pelo Facebook Que me acompanham aqui Pelo Instagram Sei que semana que vem O Facebook vai estar Com o áudio também Mais Mais aprimorado Quero agradecer O Sandro O Hilton Quem mais? Ariane A Perla Que é minha irmãzinha O Daniel Lá de São Cebada Bandexine Que lançou um single Esses dias Acho que foi eu Essa semana Lançou um single Muito legal Eliana Banheza Nath Zé Cláudio O Hilton Já falei Bom, caiu Todo mundo que assistiu aí Muito obrigado Para você que está assistindo Essa aula depois Pelo YouTube Compartilha Clica Ativa a notificação Que toda semana tem aula Toda semana tem música Toda semana tem dica Vá lá aí também Nos comentários Suas dúvidas E eu vou ter o maior prazer De gravar um conteúdo Para você também Tá bom? Abraço pessoal Muito obrigado Boa noite Toquem E fiquem com a música Abraços Deixa eu interromper agora Eu nem imagino Ah, encerrou aqui Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí